A Polícia Civil de Sorriso segue com as buscas pelos restos mortais de Sala Vitória Paim, estuprada e morta em junho de 2010. Uma máquina já fez diversas escavações no local indicado pelo criminoso Confesso, mas até agora nada foi encontrado. Vamos ver o trabalho da polícia. As buscas focadas em um terreno às margens da perimetral sudoeste, no bairro Flor do Cerrado, tentam localizar os restos mortais da vítima. Uma retroescavadeira está sendo utilizada. O catador de latinhas Antônio Ramos, após cometer o crime, ele veio trazendo o corpo da pequena criança de 5 anos de idade até aqui nesse local e aqui ele acabou cavando com a ajuda de um enxadão, uma cova de aproximadamente meio metro, segundo o que foi falado para a Polícia Civil. E aqui agora os investigadores e até o próprio delegado estão acompanhando a tentativa de encontrar o corpo da pequena Sara. As buscas continuam em Sorriso, as escavações no terreno continuam. Praticamente 50% do terreno já foi escavado. Não há qualquer sinal, qualquer indício de que possam estar ali os restos mortais da menina. Então, por enquanto, não há nenhum sinal. Ainda há uma retroescavadeira no local. Os investigadores também encontram-se no local ainda, procurando algum vestígio. Ainda há uma retroescavadeira no local.